Querido Papai Noel, querido Papai Noel, primeiro quero pedir perdão. Me avisa a hora que voltar pro ar, tá? Tá, tá, não, não, tá de boa, pode ir, pode ir. Não, pode ir, pode ir, pode ir, tô cuidando. Tô de só, tá, sim, tô de só. Tá passando propaganda. Obrigado, né, mas tá tão. Oh, meu Deus. Voltou? Voltou, 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 voltou. Vamos, todo mundo, pessoal, todo mundo, para seus lugares, atenção, que é um, dois. Voltou, voltou, voltou. Voltou pro lugar. Toma de volta com o nosso tempo quente, meu filho. É isso. Programa do Povo, na maior audiência da TV Tarobá. Povo. Ô, senhor Renor, tudo certo, né? Tudo certo, graças a Deus. Vamos colocar reportagem? Isso. Apreensão de cigarro, é? Bora, bora lá, bora lá, então. O pessoal que tá ligado aqui no programa do Povo, uma praça, tá todo mundo esparramadão, sentadinho aí na frente do sofá e vendo nós, né? O carregamento de cigarro, é? Muito cigarro? Mas, Tadão, você pita? Eu não. Nem eu. Você não pita? Não. Ah, que bom, né? Que bom. Eu também não pito, não. Que bom. O homem preso com carga de cigarro contrabandeado. Ô, meu Deus do céu. Ô, Jesus. E não é pouca, não, né? É bastante, hein? Mas não é uma boiadeira aquela lá, filho? Mas isso estraga no pulmão, hein? Uma, é. Os caminhões, os dois seriam utilizados para o transporte do cigarro. Dois caminhões. Aí tinha uma boiadeira lá para disfarçar, puxando o boi, né? É. É, puxando o burro. O burro. O burro que estava no volante, né? Isso. O burro, querendo... BPFron. O Ismael, tem a reportagem? Olha lá, moço, é muito cigarro. Esse cara está de frente e anda de costa, hein? É muito cigarro, hein? Está de frente e anda de costa. De 49 anos, já tem passagens pela polícia pelo crime de violência doméstica. Ele foi detido em Maripá, em um barracão. A informação que foi divulgada pelos policiais do BPFron, da Polícia Militar, ontem à tarde, quando houve a condução do homem para a delegacia, é de que chegaram denúncias para os policiais de que neste barracão havia 400 caixos de cigarros contrabandeados, além de dois caminhões, que seriam utilizados para o transporte da carga. Não foi informado quanto ele receberia pela carga ou se a carga era a dele. Tanto o veículo quanto a carga foram encaminhados para a Receita Federal, aqui em Cascavel. O homem, então, fica à disposição da justiça. Segundo o BPFron, da Polícia Militar, com ele havia 400 caixos de cigarros que agora ficam à disposição da justiça, assim como o homem, que está na carceragem do DEPEN, aqui de Cascavel. Hora da gente falar das farmácias Estrela. Atenção, porque a farmácia Estrela também conta com teste rápido de Covid-19. O exame é subseguro, é aprovado pela Anvisa e é certificado pela equipe técnica da farmácia Estrela. O teste rápido da Estrela é com o cotonete. Ele tem, assim, um resultado rápido em 15 minutos. Você vai fazer o exame e o importante é que você, para fazer o exame, tenha sintomas pelo menos há 4 dias. O teste, eu vou repetir, é super rápido, hein? E você encontra na farmácia Estrela da Carlos Gomes, que é a farmácia de número 7, na loja de número 13, na rua Sousa Nades, próximo do Hospital Seonk, e também a loja 17, que fica na rua Jacarezinho, com a rua Londrina, no São Cristóvão. Agende o seu horário em uma dessas 3 lojas e faça o teste rápido do Covid-19 na farmácia Estrela. Farmácia Estrela, a vida brilha mais aqui. Lojas em toda a nossa grande Cascavel, Corbelha, Cafelândia e, muito em breve, agora, na cidade de Assis, Chateaubriand. Farmácia Estrela, a vida brilha mais aqui. Farmácia Estrela. Homem foram detidos pelo grupo de diligência especial durante a tarde ontem. As equipes localizaram o homem procurado pela justiça na rua Marechal Cândido Rondon. Ele tentou fugir, mas acabou sendo preso. Um outro suspeito jogou uma arma por cima do muro. Ambo, ah lá, os dois, presos e conduzidos à delegacia da Polícia Civil. As equipes do GDE, da Polícia Civil, foram para cumprir o mandado expedido pela justiça pela terceira vara criminal de Cascavel, em uma residência na rua Marechal Cândido Rondon. Quando o suspeito avistou os policiais, ele tentou fugir. O comparsa que estava com ele também tentou fugir pulando o muro e jogou fora um revólver calibre 38, que foi apreendido pela polícia. Assim, os dois homens foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil aqui em Cascavel. De acordo com o GDE, da Polícia Civil, quando os suspeitos visualizaram então os policiais, eles tentaram logo se desvencilhar dos produtos que estavam com eles. Dentre deles, o revólver calibre 38. Eles já têm passagens pela polícia e agora ficam à disposição da justiça na cadeia pública de Cascavel, de responsabilidade do DEPEN. A gigante do preço baixo, a AMM e o Mercado Móveis, hein? Ó, tem lojas em todo o estadão de Santa Catarina, no estado do Paraná e também agora no Mato Grosso do Sul. A entrega rápida, montagem garantida e os melhores preços em móveis é com a AMM, o Mercado Móveis. O Natal de hoje é o Natal do Abraço. A gente sabe que o Natal passado não teve o mesmo brilho, mas agora é um novo tempo. Diante de tantos sorrisos e muita emoção, a vontade que dá é de parar o tempo. Agradeça pelos reencontros, pelos abraços, pela saúde, por estar ao lado de quem você ama. E faça deste o melhor Natal. Lojas M&M. O Natal é do seu jeito. É pra você. Hã? O que que foi? Ah, tá falando aqui, Genor. O que que foi, cara? Hã? Amanhã? Você que que fala e o que? Amanhã? Não, não vai contar, não. Amanhã? Vai contar amanhã. Amanhã? Então a gente precisa recapitular os três áudios hoje. E aí estão dizendo aqui que pode ser que a gente consiga resolver hoje, mas resolvendo ou não resolvendo, agora eu tenho que contar pro pessoal de casa. Se não eu arrumo outra confusão. Você vai contar amanhã então? Amanhã eu conto, porque se eu não contar eu arrumo outra confusão. Eu pedi pra contar amanhã, Matatão. Amanhã. Vamos recapitular os três áudiozinhos, os pedacinhos dos áudios, sobre o episódio da gaita do neguinho. O que que aconteceu com a gaita do neguinho? Você pode imaginar? Eu não sei não. Você imagina o que pode ter acontecido? Eu imagino, eu imagino, né? Mas não sei não. Não sei, Matatão. Vamos recapitular isso, os três áudiozinhos, daí amanhã eu conto. Resolvendo o problema hoje à tarde ou não resolvendo, eu agora preciso contar. Começou, tem que terminar. Tem que contar, né? Não adianta, quiser mandar embora, mano, quiser rescindir o contrato, pode rescindir. Mas eu vou contar. Tem. Porque eu comecei. É claro. Vamos recapitular os três áudiozinhos lá. Achei que pode sim. Boa noite, Batatinho. É o neguinho da gaita, do recanto do tilinho. Como é que tá as coisas aí? Deu jeito naquela gaita ou não? Ô, meu amigo neguinho. Boa noite, meu irmão. Cara, você não vai acreditar. Talvez você já até ficou sabendo. Não, Batatinho. Acredito em você. Eu sei que você não é de mentira. A conversa ali foi cortada porque a história toda é muito complicada, mas eu vou contar ela inteira amanhã, viu, Genor? Esse áudio que apareceu, esse áudio que apareceu do Batatão ali nas imagens, ele tem mais conteúdo. Tem. Segue. Que é o desfecho da história. É que o Irson cortou os trechinhos ali. Isso. Pra gente contar a história amanhã. Vai contar amanhã. Amanhã eu conto. Por motivos de segurança, Batata, é claro. Motivo de segurança? É. Por motivos de segurança, pediu-me contar amanhã. Minha empresárias, isso. Mas eu vou precisar da ajuda de todo mundo, hein? Isso. Porque senão eu vou tá frito, vão fritar o Batatinha. Ele se lascou o Batatão ali, vai contar amanhã o negócio dele lá. Atenção, Genor, faz o seguinte. Vou liberar você. Vai na frente. De novo o quê, cara? De novo o quê? Vai na frente. Cuida da tua vida. Vai lá conversar com ela. É, eu vou embora mesmo. Vai lá conversar com o advogado lá. É, cuida da tua vida, tá? Não, não, obrigado vocês dois também. Eu vou embora mesmo. Conversa com o advogado lá. É, quem pode, pode. Eu tenho boquinhas com os caras, entendeu? Vai lá conversar com o advogado lá. É. Fala com o advogado. Diz que eles vão me dar um mercadão naquele lá, um só pra mim, pra tomar conta. Alô, Cafelândia. Alô, Cafelândia. Boa tarde, nossa boa e bela audiência na cidade de Cafelândia, que fez aniversário recentemente. Alô, Cafelândia. Estamos trabalhando firmes para a retomada da economia e entretenimento no período pós-Covid. Hoje, a Prefeitura de Cafelândia está construindo duas modernas praças para as famílias. Avança, Cafelândia. Prefeitura de Cafelândia. Fecha com o trio que foi parar na cadeia pelo furto de objetos. Ismael Elias. A apreensão ocorreu na zona norte de Cascavel, no bairro Interlagos. Os policiais receberam informação de que em uma casa havia uma suposta moto com adulteração. Assim, quando os policiais chegaram no local, avistaram a motocicleta. Decidiram entrar na residência. E na casa encontraram três pessoas. Os três homens foram abordados. No momento da abordagem, havia várias porções de drogas, dinheiro trocado e também produtos novos sem a procedência. Os indivíduos afirmaram que na chegada da polícia, um outro indivíduo teria fugido pelos fundos com o restante da droga. Eles foram encaminhados para a 15ª subdivisão policial. Agora, ficam à disposição da justiça. Segundo a polícia militar, duas motocicletas foram recuperadas e os objetos apreendidos. Dentre os objetos, existem cinco celulares, um videogame, também um notebook, dinheiro, porções de maconha e também uma maquininha de cartão de crédito. Agora, ficam todos à disposição da justiça. Se você reconhecer algum produto que seja de furto e roubo, procure a delegacia com a nota fiscal, para que você possa reaver o seu bem. Tem jeito não, hein? Então, qualquer notícia, qualquer informação, direto para o telefone 197, para o telefone 181 ou até mesmo para o telefone 190. Eu vou repetir sobre as motocicletas que continuam sendo furtadas. Semana passada, a gente teve alguns registros de motocicletas furtadas no centro de Cascavel. Ontem, nós tivemos uma outra que também foi furtada na rua Paraná. E atenção, porque há um problema sério nisso aí. O pessoal dos grupos de motociclistas estão revoltados, principalmente o pessoal que trabalha, que usa as motocicletas para trabalhar. Boa tarde, nossos amigos aí do grupo Cachorro Louco, o pessoal da Profissão Perigo e muitos outros grupos que estão bastante revoltados, porque algumas motocicletas que foram furtadas nas últimas horas são motocicletas de profissionais da entrega, sabe? O pessoal que trabalha entregando peça, alimento, remédio, ferramenta, né? Então, o pessoal está revoltado, porque teve um cidadão que teve a moto que foi levada, que estava ganhando o pãozinho e sobrevivendo da moto. Inclusive, está pagando a moto e levaram a moto o rapaz. Isso espalhou pelos grupos e os caras estão na bronca, então a gente já está, inclusive, alertando para que daqui a pouco uma situação mais trágica não ocorra com um desses assaltantes. O cara está ali levando a moto. Você imagina se daqui a pouco um dos integrantes do grupo percebe isso e vê, olha a coisa danada que vai acontecer, né? Então, muito cuidado vocês que andam furtando moto aí, porque está ficando tenso, está ficando complicado. Perdão para o pessoal que ficou curioso com o episódio da gaita, mas eu vou contar amanhã sem falta. Amanhã de verdade, quarta-feira, a gente vai tentar resolver. Eu acho que não resolve, daí amanhã eu vou pedir ajuda para vocês me ajudar a resolver, porque eu acho que vou ter que contar com a ajuda de todo mundo, hein? Vitrine Revista já vem chegando, porque hoje é dia da Idene. E quem sabe a Idene agora à tarde faz uma ajuda para nós resolver a gaita, né? Eu passo a felo a quem minha gaita encontrar. Devolvam minha gaita velha, me façam esse favor. Vivo das minhas ideias. Vivo das minhas ideias.